Pensar na história é também levar em consideração os sujeitos sociais que por muitas vezes foram silenciados e marginalizados. E nessa perspectiva, hoje trataremos de Beatriz Nascimento. Olá, meu nome é Gleicia Santos, professora de História e Informação, pesquisadora e youtuber de educação. E o vídeo de hoje faz parte do quadro Histórias Pretas. Se você ainda não assistiu o primeiro, corra lá e vem com a gente. Maria Beatriz Nascimento, dentre outras coisas, foi uma intelectual, historiadora, professora, roteirista, escritora, ativista dos direitos humanos da população negra, que nasceu em Aracaju, Sergipe, em 1942. Em 1950, ela muda para o Rio de Janeiro com a sua família. Onde ela faz História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez especialização pela Universidade Federal Fluminense, chegou a iniciar um curso de mestrado, mas só que por motivos que veremos posteriormente, não concluiu. A sua trajetória foi marcada por muita luta e resistência, principalmente por ter consciência do que era ser uma mulher negra em uma sociedade racista e sexista. E diante de todo esse contexto, ela lutou, resistiu em busca de novos olhares, contrariando a história oficial que buscava colocar a população negra e a mulher negra nesse local de subalterno. Tanto que uma questão que ela relata, que ao começar a transitar pelo mundo acadêmico, ela se espantou pelo fato da história da população negra por muitas vezes só ser limitada ao período da escravidão. Como se não fossem possíveis outras narrativas, algo que suscitou muitos questionamentos. Até porque pensar no negro durante o período da escravidão era também limitar as ações desses sujeitos, que por muitas vezes nem seres humanos eram tidos, e sim como coisas. Que estavam sujeitos àquelas situações de humilhação, de desumanização, sem nenhum tipo de reação. Ela entendia que o olhar negativo e as limitações que eram dadas para a população negra eram resquícios tanto desse período da escravidão, como também da questão da história ser escrita pelas mãos brancas. Algo que até a escritora nigeriana Shimamanda retrata na sua obra O Perigo da História Única, trazendo reflexões acerca desses estereótipos que a partir das narrativas buscava tanto legitimar como também naturalizar os processos de opressões e marginalizações dos sujeitos. Então com isso nós podemos observar como ela percebia a importância, a necessidade de estar trazendo as histórias por novos olhares. Tanto que ela questionava muito essa questão da história oficial, e um dos seus trabalhos que ficou muito conhecido foi Ori, onde ela traz uma nova perspectiva sobre a representação do negro na sociedade, a partir da valorização dos quilombos, mostrando como esses núcleos foram importantes para a questão tanto da construção da identidade dos sujeitos, visando também essa questão dessa emancipação e da formação de uma sociedade que fosse contrária àquela sociedade desigual, escravista e opressiva durante todo esse período da colonização, da escravização da população negra. E também mostrando como isso ainda reflete na contemporaneidade, já que por muitas vezes a população negra são as mulheres negras que se encontram em maiores condições de subalternidade, de marginalização social, assim refletindo de maneira negativa, tanto nas histórias como nas construções dessas identidades. Beatriz Nascimento analisava como essas imagens, essas reflexões, estavam atreladas à questão do racismo à brasileira, que era o fator do racismo ser violento e de maneira sutil, algo que ela defendia que se iniciava desde a questão da escola, onde se tem os primeiros contatos com as diferenças, e essas diferenças são tidas de maneiras negativas, já que se tem um padrão a ser seguido, que é aquele padrão branco que está de acordo com aquela história oficial, e que todos os sujeitos que não se enquadram nessa realidade são subalternizados. Assim, refletindo muito nas construções sociais, pelo fato do negro muitas vezes negar a sua identidade e buscar alcançar o ideal branco, algo que conversa muito com a questão de Frantz Fanon no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, onde tem realmente esse reflexo do negro buscando ser o branco, por não entender o seu sujeito, o seu grupo de pertencimento como algo positivo. Então é a importância dessa questão de estar negando, contrariando, questionando essas narrativas, para trazer novas perspectivas, e mostrando que aquele discurso de que no Brasil se vivia uma democracia racial, era algo totalmente errôneo. Outro fator que ela muito pontua é a questão da mulher negra na sociedade brasileira, porque ela entende que esse corpo é cruzado tanto pela questão racial, quando nós falamos raça, não é legitimando que existe alguma diferença biológica entre os sujeitos, mas sim entender a partir das relações sociais. Certinho? Então é trazendo essa questão de que o corpo dessas mulheres negras seriam cruzados por essa questão da raça, como também pela questão de gênero, inferiorizando cada vez mais essas mulheres, que ela entende como resquícios desse processo da escravização e que refletia no cotidiano. Algo também que conversa muito com Lélia Gonzales, por entender essa importância de estar constituindo esse sujeito, essa identidade, a partir de novas narrativas para as mulheres negras, que foram muito importantes durante esse processo de construção da sociedade. Beatriz Nascimento teve uma vida muito ativa e ligada às questões raciais, às questões de gênero, tanto que ela teve produções sobre a questão do racismo, sobre a população negra, sobre a mulher negra na sociedade, a questão do quilombo. E é muito interessante a gente estar trazendo essas reflexões para pensar como essas histórias são construídas para fazer a manutenção de um grupo e estar legitimando essas estruturas segregacionistas, racistas, sexistas, que silenciam a diversidade. Como eu havia dito, Beatriz Nascimento iniciou o mestrado, que foi em 1992, mas só que ela não chegou a concluir, porque em 1995 ela foi assassinada pelo companheiro da sua amiga, que sofria violência doméstica e pelo fato de Beatriz Nascimento ser contra essas agressões, ela acabou sendo fatalmente, brutalmente assassinada. Mas é interessante ressaltar que, apesar de Beatriz Nascimento ter sido brutalmente assassinada, tendo os seus sonhos, a sua trajetória interrompida, os seus pensamentos, as suas produções ainda refletem na contemporaneidade, fortalecendo todo um processo de movimentação por uma sociedade mais igualitária e antirracista. Por aqui eu encerro esse vídeo com a frase de Maria Beatriz Nascimento, que assim diz, é tempo de falarmos sobre nós mesmos. Então é realmente essa questão de reconhecer, valorizar a nossa história e pensar em outras perspectivas. Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos aqui do canal, corram lá, confiram. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele like para estar apoiando o nosso trabalho. Sigam a gente também lá no Instagram, onde diariamente postamos conteúdos muito importantes para toda essa questão da construção do conhecimento. Então, deixa aquele like, venha fortalecer o nosso trabalho, continue aqui com a gente e até a próxima! Tchau, tchau!